é isso aí galera então hoje é um dia muito especial para mim porque eu digamos que eu tô tendo uma segunda chance né eu tô indo no churrasco que eu não fui justamente um dos poucos churrascos que eu não fui né que foi na casa da joana né ao longo do curso e educação física foram quatro anos diversos churrascos eu participei praticamente todos né 90% foi na minha casa mas teve outros lugares que foram sedes né dos churrascos enfim eu tô lembrando aqui lá na casa do dênis tô lembrando aqui lá na casa da adilene teve um enfim teve diversos lugares diferentes né e o primeiro de todos foi justamente na casa da joana onde eu tô indo hoje né e esse casualmente foi o único que eu não participei infelizmente eu não consegui ir foi num sábado durante o dia eu lembro que na segunda-feira na a gente ia ter uma prova decisiva de anatomia que era uma cadeira muito difícil no primeiro semestre né e eu acabei optando por ficar em casa estudando ao invés de ir no churrasco né foi realmente uma decisão que eu tomei assim que ficou essa frustração né porque durante o curso inteiro os colegas falavam bah aquele primeiro churrasco que teve lá na casa da joana que foi justamente o primeiro né da história assim da de toda facul foi o primeiro esse eu e eu não pude ir né então hoje eu tô tendo uma segunda chance eu voltar voltar lá conversando com a galera ao longo desse churrasco logo logo eu tô chegando tamo junto vambora 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 Eu te beijar, você não quer, você não quer, em Flamengo, Júlia, celular, essa live é uma fã de você, em Flamengo, Júlia. Digamos que eu tô vendo esse churrasco como uma segunda chance pra mim. O primeiro eu não fui, que foi na casa da Joana, né? Sou talvez o único que eu não tenha ido ao longo do curso. E pra mim é uma segunda chance que eu tô tendo a oportunidade de aproveitar agora aqui, e é um prazer. Até a Tiga, até a Zona Sul, curtir esse samba e comer uma carne. Sem medo, né, Vinícius? Sem medo. Sem medo que aqui nós estamos em casa, é tudo nós. A patroa tá aqui, né? A patroa da Tiga tá aqui, né? A Doutor da Boca. Estão comigo. Pô, galera, sentimos a falta de toda a galera ali, só nós, mas vamos representar a turma, né? Isso aí. Com certeza, pessoal. Vai ter o próximo, vai ter o próximo. Vai ter, porque nós não desistimos de vocês. É, boa. Com certeza. Até a próxima, né? Vamos. Valeu. Mal acostumado, você me deixou mal acostumado com o seu amor. Então, volta, dá de volta o meu sorriso, sem você não posso ser feliz. Tamo junto.